Tem outro jeito a não ser limpar e cuidar dos terrenos todos os dias. Isso tem que ser frequente. Para ajudar nessa luta, a Prefeitura está organizando um ecoponto itinerante para a próxima semana lá na cidade, para conseguir arrecadar esses lixos, enfim, para que não sejam espaços para acúmulo de água e futuramente criadouros do mosquito. De agosto a dezembro já são 31 casos. Historicamente, um número bem alto comparado a outros anos. Principalmente agora, que as pessoas saem de férias. O potinho das plantas, de preferência deixe sem o pratinho, que é o ideal, e lave os seus potes animais. Para ajudar a população nessa luta, na próxima semana o ecoponto itinerante estará no Jardim Europa e América recolhendo materiais inservíveis e volumosos. Tudo que acumule água. Bombona, lona, balde, tonel, pneu, tudo que acumule água. E o volumoso também, porque o município passa por uma situação complicada, contido serralatos. Então é o sofá, o armário velho. A gente pede que a população do América e do Europa aproveite essa oportunidade. Dos 31 casos de dengue, 19 são aqui no Jardim Europa e América. E por isso, a ação itinerante aqui nessa localidade é tão importante. O ecoponto é eficaz. O ano passado a gente teve algumas localidades do município que elas estavam estouradas em número de casos de dengue. O setor de endemia junto com a gestão municipal foi até essas localidades. E nós conseguimos resolver e esse ano nem caso tem. E quem mora em outros bairros e tem volumosos para descarte, pode levar até o centro de recebimento de materiais volumosos. Nós temos que cuidar, porque não é tudo que podemos descartar, principalmente em túlio. Não é responsabilidade do município. Telha, restecimento, material de construção, o município não recebe. Aqui no bairro, os moradores já têm separado os materiais para que sejam recolhidos. Vou evitar da dengue, né? Tem que fazer limpeza mesmo. E tem muita tranqueira por aí. E vale lembrar, com a dengue não se brinca. O povo passa aqui amanhã para retirar a lixa, pega a lixa daqui amanhã, outro dia vai jogar lá em cima do mato. Na semana que vem tem esse ecoponto itinerante para você dar...